Música Agora vamos proceder a reunião do Comunicado em Criouro. Uma pausa de todos têm que publicar na Criouro. Plataforma de Aliança Inclusiva PAI-Carran. Com ligação PAI-Carran e ganha eleições legislativas de 4 de julho de 2023, uma ideia de solta de 54 mandatos. Uma clara expressão popular e de uma eleitoral violência alta da responsabilidade de governar o país nas próximas 4 horas. Apesar dessa conveniência eleitoral, o Presidente da República associado à estratégia de partidos que está acompanhando, sem partidos aliados, que detém-se logo sinais de intenção de resolver o Parlamento e, mais diante, de levar o governo legítimo. Neste comportamento anticoncepcional, o Presidente da República, por si apoiantes, é uma campanha nociva e violente contra o funcionamento de instituições legítimas democráticas, primeiramente a ANP, o governo e o Supremo Tribunal de Justiça, o facto de que o dominante decisão de solução do Parlamento e se coloquei a parte do Chefe de Estado. Desde então, um conjunto de ações está levada a cabo pela plataforma PAI-Carran. As ações que têm acolhido, na primeira etapa, é facilitar e continuar bons ofícios de um tribunal internacional, para facultê-las por documentação, para explicá-las de rito o que é que está fundamentado na Lei da República da Guiné-Bissau, em termos de detalhe e motivo para a resolução de Parlamento e de adoração do governo nacional. Mais diante, perante inércia, que sempre, não é uma comunidade internacional que a gente tem aprendido nenhum esforço para poder cuidar da população de situação. A coronela, aquilo se atentou o iniciar de governo com instituições que se fregaram na outra. Não decidiu, portanto, através da plataforma PAI-Carran, que era grande, não falam do mal, uma vez que a resolução dos chefes de Estado na quissimeira que eu fazia na missa passada, e decidiu-me a tomar para ir restaurar todas as instituições democráticas, e que está na cumprida, não a cumprida a ação de lembra-de-se, para concluir-se todos os documentos que têm a ver, portanto, com o leito, com a República da Guiné-Bissau, quanto no Parlamento Legislativo, quanto no governo que diz em barato. Nós acolhamos do mal, que está na... solucionando rapidamente, então, nós falamos lá, não a aceitação e que a realização de um conjunto de ações políticas. Neste quadro, coligação, P.A.I. caralhante, ao abrigo, que seja, em conformidade, o leito, na manifestação, indreça cartas para a Câmara Municipal de Missal, que limita, porém, simplesmente, na resistência à área de cartas, e manda também, mesmo, cartas para o Ministério Interior, que nega, e recusar, para receber, de cálculo. Perante, essa resposta. Então, mostrará, e como é que é muito falta de colaboração de instituições que teremos relação para estar. E, estando a prevista uma lei, coligação que é, ainda arranca, que se deveria realizar, marça, marcha pacífica, na dia 8 de janeiro de 2024, naquilo de seu direito constitucional que a Constituição da República, colégios, comunários, e faz assim. Marcha, e foi, no entanto, brutalmente deprimida com a proposta de educação social, por outro lado, o espargamento e detenção de sarões e o uso discriminado de ganadas de gás de homogênio que destemem até a 7 nações Unidas. Apesar de esses incidentes, não adoramenta, coligação, P.A.I. e a arranca, e a condenar, e a reconhecer, esses espargamentos, essa brutalidade policial, mas ao mesmo tempo, e tanto a nossa posição e a história pública. Iniciar de manifestar-se continuamente, a coragem e a eliminação e o demonstrar para manifestantes que a seta nunca dá para-se perante violência e brutalidade policial. Iniciar de felicitar o povo guinense, pese exposta exemplar, categórica, contra-se o tanto-se o poder, o poder, exigiramente, e como Estado de alunas, na eleição de 4 de junho de 2023. Qual contra a música de eleições? Na primeira eleição, em cima de título de junho na Câmara, para o lugar de ganhar com o da Câmara, o que está a ganhar a cidadania. Essa nova está a assistir, portanto, na posição de 4, o povo vai a esse ciclo de votação e dá 54 mandatos à coligação do governo ao país. Que lhe viva-se que o povo não se vê. Que lhe viva-se que o povo neve. Que lhe viva-se que o povo não se vê. Que lhe viva-se Que lhe viva-se que o povo não se vê. Que lhe viva-se no nosso 4. Não se vê. Quanto agora, uma P&I que era a dana e se ativar diferentes franjas que aderir mais marcha Olha como aqui marcha estava tudo frágil de sociedade comiense homens e agrânio jovens tudo o que nas organizações cívicas que o participaram de uma forma portanto massiva nessa marcha portanto não existiam sem governos nem humanos e filhos o fiéis aquele ato ilegal e antipersonal de discussão do bloqueio do parlamento do governo. A plataforma que era ainda na escolha da comunidade internacional para interferir junto do CEDEAL no sentido de um movimento imediato e incondicional de resoluções de si 64ª cimeira do chefe de Estado e do governo com a escolha de todas as instituições democráticas de deputado no tratado de CEDEAL decisões tomadas pelo chefe de Estado e transmitidas no formato de uma solução e de uma solução portanto na força de lei para o nosso país de direito e para o que é de uma força obrigatória de geral naquilo de solução e para o governo estourado portanto instituições democráticas do CEDEAL de subjetivo para ir por exemplo em relação ao consenso de donamento de uma causa do deputado da Porta Dena do consenso de donamento contra que e tomar decisão de CEDEAL é estabelecido como um roteiro é para que tal dia não comer o risco tem que mear tal dia comer o risco tem que tomar moça tal dia o governo tem que formar tal dia o procurador de uma república tem que exonerar este roteiro que não pode ligar na parte da comunidade internacional é uma não decidida através da nossa para não lembrar deles havia próprio gás que inalar a nós jovens alguma parte da fumaça que entraram a ser nações unidas sem a desligar o PECO com ligação P.A.I. para a Ranga e na P.A. vigilância e determinação do povo de igreja na defesa dos valores democráticos na equilíbrio de mantido respeito de vontade que vai expressa para os leitores nas fronteiras do PECO do PECO de 1923 desde que não aderir a multipartalismo na 91 o que era da T.A.I. do PECO do PECO que fala que a partir da T.A.I. já não é a única força política dirigente de sociedade não se tem um apoio para um movimento de liberalismo político única forma única forma dessa eleição a poder única forma que você cumprir aquela missão o tempo de manhã no plano de varia ações e que eleições do PECO ganham no dia 4 de junho de 2024 e fazendo na missão no dia 9 de junho de 2024 coordenação de plataforma P.A.I. Caraca muito obrigado muito obrigado camarada Munir o Bonté povo de edição a exigir reposição da ordem democrática reposição da ordem democrática cabral mostraram como uma constituição república e um curso sagrado e um curso que criaram para unir e juntar caça de moranças e juntar guinenses e constituição capulher no vivo e capulher de cito povo de edição ou não aceitaria? não ou não aceitaria? não viva a viva a centena a viva a viva A nós, nós não continuamos a luta. Você não vai passar para a sessão de perguntas e respostas. Irã seriam tanto na crioulo, som na portuguesa. Vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Podem ser colocadas as perguntas tanto em crioulo como em português. E pronto, aqui mais tarde, o camarada Mourinho Conté vai dar os perguntas. Quero começar? Hoje vocês podem fazer todas as perguntas. Levantem todas as questões sobre a UPEA. A UPEA Icararanca, sobre a UPEA-GC, estão à vontade. Porque há muita especulação, barulho, a volta dessas questões. Que levaram, portanto, mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, a liderança de menos coisas para a UPEA-GC. É a hora do formato da comunicação, como a titular é a UPEA. Então, passam todas as perguntas que acharem mensagens. Sim, portavós. Está a ser partilhado na rede social um panfleto... Um panfleto de... Está a circular... Está a circular na rede social um panfleto da comunicação do Bairro Terra, supostamente, da comunicação do Bairro Terra, em que está a apelar que essa reivindicação, essa manifestação, continuou, mas sim, nos bairros. Confirma isso? Nós comprimamos, até no comunicado que eu acabei de ler, nós estabelecemos uma festa de um bairro. O que é que nós vamos fazer? Esta é uma comunicação organizada. Antes de irmos para ações políticas, portanto, como foram verificadas na manifestação da visão, nós estabelecemos um bairro. Primeiro, é bom ofício, junto com a comunidade internacional, para lembrar a comunidade internacional de que queremos gastar muito dinheiro para que as eleições aconteçam na guia-lação. Para lembrar a comunidade internacional, não é preciso intervir só quando nós começamos a trocar carácter de sefó. Ou nós plantemos uma via de fato, que é preciso que as recomendações saírem da 64ª, que a administração do chefe de Estado seja objeto de uma interpretação fiel naquele comunicado que está ali, que é preciso a restauração das instituições de Estado. Fizemos, desta parte, que são bons ofícios, avançados para a massa, agora, ações políticas terreno, nos termos da lei. Na lei da direcção, o artigo 44, de uma lei de 92, também de 93, nos assiste enquanto instituição política, no âmbito direito da sociedade, um direito de nomear, para nós convocarmos as manifestações, sempre que nós achamos, que são requeridas, e são requerentes para a lei. O que ocorre o fracasso mesmo da marcha que era prevista para o dia 8? O fracasso desta marcha do dia 8? Não houve fracasso. Esta marcha teve impacto. Essa é a leitura que o jornalista faz. Uma marcha que foi publicitada em todos os órgãos da empresa internacional. Até já favor das nações como a União Africana, CDL, publicaram esta marcha nos seus sites. Então, não se pode dizer que houve, tanto como o fracasso desta manifestação. Boa intimidação. Se calhar, se os artistas não tivéssemos sido recolhidos com gás, para o Brasil como sempre, teremos um público igual ao último dia da campanha, de uma comunicação, que é interagante. Portanto, a firma que as nossas forças do órgão faz, vai contra a Constituição e as leis da República. É um direito fundamental. A Constituição da República da União e da Missão tem 133 artigos. Desses 133 artigos, consagra 34 artigos como direitos fundamentais. Direito à administração, à reunião, à liberdade de explicar, etc. Dentro deste pacote de direitos, há o direito à manifestação. Então, e esta manifestação deveria ser respondida na propulsão. Por que o gás de congênio para que manifestantes específicos e defesos? Por que? Há um código comunitário da convenção, que é o código das entes responsáveis da apreciação da lei. Este código fala do princípio da equação, da necessidade, da proporcionalidade, quando é que se entreveu com nós? Agora, a guia-de-sópera não se mora. Mesmo que são vigílias, aparecem em trás daquilo no género. Lançados. Lamentavelmente, nós que viámos isso, vamos continuar a bater. para que estes direitos que estão convencionados, que estão na posição da República da Revisão, que estão nas leis disciplinárias e leis adultas, sejam observados. a atuação. Pertamon, como é que o Prato Fala considera esta atuação e falsas policiais e também o que tem a ver sobre a atuação da Paz? A atuação da Paz? A atuação da Paz? A atuação da Paz, existe um âmbito da democracia, um tipo de partidário. Eu já fiz isso. O PNC fez a guerra para obter a independência. Desde o tempo que fez essa guerra, a única forma que o PNC se utilizou nas sete eleições para organizar a medida inicial é a obtenção do poder da via das obras. A democracia direta das sete eleições que organizamos, nós já organizamos sete eleições. E não nos deixam governar. Não nos deixam governar. Três eleições consecutivas estão no mercado para aqueles que questionam a liderança de Domingos na frente deste partido. Três eleições consecutivas coincidentes com a liderança de Domingos resultaram em três vitórias adentrais. Isto configura 12 anos de poder. Isto configura como a Corteira de Alferno. O que tive a encarropera em dezembro viu a ativa as declarações de Domingos que a Corteira de Alferno agora presidente teve três mandatos. Isto quer dizer que se o BGC e vence a oportunidade governar 12 anos de poder nesses últimos depois do golpe de 12 a dia. O que é que foi isto aí hoje? Então isto é uma carga para os partidos políticos, para os nossos adversários, mas também até se fazem a democracia eterna no partido de uma forma deselegante. Desenaventos. não se pode tirar de jogo não se pode tirar de jogo um artista que torna o futebol um espetáculo. Estou à frente do caralho dos velhos que foi presidente da operação do futebol da Guiné-Giçal. Por que é que se criou a lei Oswald para vocês e os nossos políticos e os políticos? Criou-se a lei Oswald para o noticiário os malabaristas, os bons jogadores, os bons e os importantes. Então por que é que não da Guiné-Giçal o Domingos que ganha as eleições, que tem um percurso virtuoso, tem de sair deputado nessa onda para nós sermos governados porque eles não ganham. Por que as pessoas pensam assim? E vocês vão dizer assim, fazer essa postura. Não é essa que é a postura. Mas respondam nessa medida a essas pessoas que acham que o problema da Guiné-Giçal não é o mesmo aspecto. O problema da Guiné-Giçal são os assaltantes de poder. São os assaltantes de poder que não respeitam o verídico das urnas. Que não respeitam portanto a palavra do povo das urnas. Essas pessoas são responsáveis pela crise de todas as tribunas da Guiné-Giçal. E vocês, uma luta que têm essa responsabilidade, eu já fiz um trabalho de mandatos na Guiné-Giçal para contrariar aquela matemática que não permite uma estúpida e pensar o que é exemplo para não ser verdade. Não o ganhamos o ganhamos. Não o ganhamos. Não o ganhamos. Há partidos que não ganharam o mesmo número de eleições que o PSG que têm mais anos de governação. E agora essa geração que entrou desde 2014 ao governar sem ganhar as eleições das urnas. O Estado são listas justos. Então, nós não vamos dar a rendir e aceitar. essa política vai ser e o que está atrás da liderança dos unidos não trouxe dados para o PSG. Na África, na África, quando são os dedos, um líder político ganhou três eleições, ganhou dois congressos, ganhou duas primárias no seu partido. É só isso. É só isso. É só isso. É só isso. De uma brasileira, qualquer negócio que temos que fazer, nós vamos aceitar. Estamos a convidar para meios não anti-convincionais. O PSG já cumpriu a sua missão. Um método anti-convincional, mas que devia ser como a ciência militar, tínhamos que usar a violência para conseguirmos um direito. Mesmo no direito há o nosso Estado de necessidade. Usamos a violência para destruir um bem menor e conservar um bem maior. Então, é o nosso. o PSG após a luta para... o PSG Sr. Porta Vox, eu só gostava que me trouxesse uma coisa. O dia da marcha, quando sou jornalista, entre as três e meia da manhã e as dez e meia, recorri várias vezes o percurso previsto para a marcha e não tivemos no estante nem aquilo que estava a armazer à bocada. Gostava que me dissesse... Não, já começou. Já, a visão e todo o percurso até às pessoas únicas. Gostava que me dissesse outras pessoas em que participaram na marcha, se houve detenções e pedidos. E outra coisa que eu vi das pessoas é algo extremamente por convocarem uma ação destas na ausência do líder da parte da comunicação que tinha viagens. Senhora, foi as três questões. Primeiro, houve um percurso. A marcha foi confinada a um espaço que é para deixar a tradição. Segunda questão, a Nações Unidas foi utilizada como percurso que estava a espancar, estava a aprender. estava a lançar o caso de uma forma indiscriminada. Então, temos a orientação para as pessoas que o percurso é que os nus. Porque nós sempre dizemos que não vamos à confrontação. O que este regime quer é a confrontação para depois nos formos autorizar. A comunicação que é a internação. Por isso mesmo, nós realizamos o centro de aula e isso é ser um direito específico. Por isso mesmo, não utilizarem nenhuma arma branca ou algum material que possa confusar a violência da violência. Mas quando acharem que as forças policiais começam a intervir com gás ou a desparcar, a abandonar o lugar que ocorre os seus forços. Foi ali, que nasceu a KDIB, que foi brilhante. Porque agora, as ideologias, mesmo que exercem vista grossa daquilo que está a acontecer na Avenida Municipal, os incidentes que aconteceram à frente das suas relações, dão, portanto, motivos para agora encararem os problemas da Avenida Municipal como dado. Em relação à questão, uma boa pergunta sobre a ausência do presidente do BGC, que é o presidente do Parlamento, que ainda ontem foi mobilado pelo nome da União do seu país, Portugal, que é o presidente da Assembleia, para um jantar. Então, ele participou para homens, já está anunciado, muito obrigado, já está anunciado. A agenda do presidente do BGC não pode se desligir, não pode se limitar somente às ações do país eleitoras. É um presidente que trabalhou na instituição política na Guiné-Ledição e foi convidado para o Congresso de Marcos de Sessões. No âmbito das nossas exagerações, eu diria que não vai acontecer. permitam-me os cavalistas que estão aqui presentes. O cabral, a amiga cabral, nunca foi aberto, no bom marco. Ou você vira alguma imagem em que a amiga cabral estava aberto? Vira alguma imagem? Vira alguma imagem? o presidente do BGC na guerra do seu século de junho até atendou que se ela não pulou mais. O Vira não pode ser responsável. Esta é mais um braço. É mais um braço dos nossos adversários. O presidente do BGC tem que estar aqui. O presidente do BGC basta dar organizações. Tem um presídio, tem a comissão permanente, tem os órgãos do seu partido, tem a comunicação, tem os órgãos, digamos assim, as diferenças da comunicação que é aqui. ele não me desistava. Não me desistava. Se tiver um caído de pressão, o BGC não passou. Portanto, o legado para os outros. Então, vamos mistificar. Por completo, essa questão do nosso vídeo. Nós, que fizemos o banco da organização, fizemos a questão de dizer, e a Naira, o senhor presidente, ele faz questão do que o Lair. A Câmara de Heróis é a questão do Lair. Ou seja, pessoas já, com uma certa idade, têm os consultados por aqui, não devem passar. Eu fui dos marchantes em 1981, na primeira greve subjetiva. Não sei se ainda é contra as pessoas que, claro, já na altura não tinha cumprido, mas nós, na altura, estávamos um 4,5 anos. Nós fizemos a organização, exigindo, portanto, a morança do médico que tinha que aceita a Rússia. Nós, se mostramos, na altura, o diretor, portanto, do policial, e nos obrigaram, obrigados, ao diretor, portanto, que começou a revogar aquele despacho, porque aquele despacho não era, como dizer, o método de uma direção. Mas depois apareceram as caras. As pessoas já, com uma certa idade, a aproximar, e eles, é que está querendo? Ah, estávamos ali, o que é que tem, que ela vai estar. Portanto, o Bané, na altura, estávamos já, o Atladito, estávamos, o governo, o governo, o governo, e foram depois, a chegar. Mas a operação foi desigada por nós. na altura, como a grande grandeza das juventudes. Essa é a mensagem, porque não, não deixem de entender o comentário. Em nenhum país do mundo aparece um líder, uma família na massa. Em nenhum país, vem do mundo. E no caso do ISD, tem lá, uma das primeiras pessoas que chegou a chapa de sal, é uma sobrinha dele, não vou falar mal, trabalha como um FG, uma das primeiras pessoas a chegar a chapa de sal. Então vamos desimplicar essas meninas que não trouxeram para enganar a nossa definição. que não trouxeram a chapa de sal. Hoje, a presença de ministros é uma frase da questão. A presença de ministros hoje no país é uma frase da questão. A verdadeira questão, a real questão, a gênese, a gênese da questão, é o assalto ao governo da direção de sal por vias angiométricas. Essa é a verdadeira questão da questão, não é a questão do domínio salto-presidente ou a chapa de salto-presidente? Sim, o governo é o atual portavoz do governo interno. E as situações que estão levantadas até a pena demorada das casos de poder na RG, presidente da República, um dos dirigentes do PRG, João Merlá, ele é culpa líder do PRG, essa situação da equipe daquela primeira eleição. e cálculo é essa do partido das casos. Eu vou, hoje não me lhes discutir, não é? Estamos em esporte, quero um linguagem, quero um chapão, e cá, quieta, mas vamos ver, a equipe ganha bocumulha, bocumulha, a equipe ganha, não se mexe. Um presidente do partido ganha três eleições e ele só, três eleições e ele só, ganha o grupo da comunicação, ele que está a frente da comunicação. Um presidente do partido ganha três congresso e ação. Um presidente do partido ganha duas primárias, primárias da União de São Paulo e um presidente do partido aqui na Renda e na Reservação para lá do Vieira vem de conta publicamente com uma criabilidade de governo e dizer que é licenciado o direito de vista antes de que possa ser o direito de vista. Uma criabilidade de presidente nacional, não é só o que é que o João do Estado do Vieira sobe o governo a ser instituir seria o governo que tem a presença. Não ser responsável de uma forma. Ou o presidente do Bíblio pediu um foco a tal ir a sessão do conselho ministro e da Sintalanda com o ministro analista. Então, mostra tudo o documento que se partiu para ver na prefeição a presença a posters Vota líquido, não é sábado. Primeiro, portanto, o voto que é vazio e fica lá nas seis ou sete por lá. Segundo, e fica quase nas seis por lá. Presidente do PSC, que piere-se, e fala com o que chama do PSC. Primeiro, vota a voz de partido e empresaria ligado. Nem é sábado, nem é sábado. Compara, não há número. Compara, se João Bernardo vier no sistema e tem aquela expressão política interna, Como ele pensa, como ele pensa, uma obra de 100% do PSC, se a lei nem terceira figura. Se o que não acontece, não acontece. Contábil Lopes, que eu falei até numa dedicação ao ar. Contábil Lopes, que se está falando de pessoa, e foi na cabeça de um número, que eu falei a voto de 92%. Caramata não desmissou votos na expressão numérica. Não há de primeira vez, assim, a licença. E 92% de votos. E tem que ser um número de homogóis. 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 Então, não fui fora da questão, João Bernardo, que era a questão, o que era a questão, o que era a questão? Obrigado, senhor presidente. 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 com outras eleições. Ele me disse assim, munir o meu camarada, o meu amigo. Ou seja, eu me enganava. Eu vi tanta gente nos ministros do PSG que eu pensava que naquela altura o professor da Igreja já se tinha confirmado. Já tinha, como se diz naquela linguagem, já tinha baixado as medidas. Afinal, quando nós fomos enganar-se, havia esse manaseado, essa força popular atrás do PSG. Eu gostava de dizer, eu lanço um desafio no dia que eles disserem não precisam dizer publicamente basta autorizar e dizer esta força de marcha é utilizada e não vamos não utilizar. Esta é uma coisa que vocês podem fazer abaixo. A autorização não existe na lei. Na lei, nós informamos e eles só dizem que podem fazer a comunicação. E também eles protegem. Vocês veem o que acontece em muitos países. Os pessoas protegeram os marchantes. Aqui se faz referente. Percebição, esplacamento, pretensão, largamento de gás, o gás que eles lançaram. Até o o nacionalismo da Chico foi enganado. Violando, no meio daquele princípio de proporcionalidade. Então, nós vamos preparar tantas ações porque estamos a ter um país nova lei, como vocês podem encarular, já começaram a votar de greve. Em três meses, o governo da sua comenda de fatura destacou. Já temos o paraíso de greve. É porque essa gente não é capaz. É que há por mim. Não há por mim. Não há por mim. Não há por mim. Nós, nos próximos três meses, as pessoas têm de malar em volta. As pessoas têm de malar em volta. As pessoas têm de malar em volta. Nós fizemos mandado as pessoas quatro técnicas da saúde e da educação. O almoço que eles tinham deixado de esperar, que saíram de 7 mil para 24, 25 mil, nós baixámos o resto de almoço. O pau que eles deixaram dando o resto de almoço. Saímos de 100 para 200 e subendo para 200 tanto frango que saíram. Baixámos o resto. O pescado. Baixámos o preço. Combustínio. Baixámos. Portanto, as condições da estrada não se ofereciam a cobrar-se. Porque o imposto ou a taxa tem uma eficiência. Dizem que é uma previsão legal. Tem de ser uma previsão legal de um entério coletado para a tributação. Essa é a previsão de imposto ou a taxa. Então, tu não podes estar a cobrar aquela taxa aí nos grupos com as estradas esburacadas. As pessoas buscadas vão aos postos lavados. O que vão fazer? Então, esta é a declaração de um partido de uma organização que oferece. Por isso mesmo nós, quando começamos logo com aquelas resolvações arbitrárias, aprovamos a alugânica. O primeiro-ministro nos chamou de uma sessão de ministro a dizer, membros de governo, primeiro, vamos trabalhar sobre a alugânica. Primeiro, na primeira, o programa de divergência, porque o povo está sofrendo. Segundo, é sobre a alugânica. Depois, vocês, como membros de governo, trabalhem as vozes alugânicas só depois é que nós começamos a alugânica. Até a oportunidade de nos criticar, mas este aqui não conseguia, este aqui é uma regra. Não ter ainda, em pleno, portanto, antes do momento da formação do governo, ter já direções ou territórios poderá acertar as instituições. Este aqui é o Público das Bananas, por amor de Deus, e vocês, vocês, têm essa responsabilidade de fazer, seguir essas questões ao detalhe. Ao detalhe. Porque isto é que é a negação real. O país que eles vivem lá fora, de que o Nino está ausente, e que o Nino também tem liga de número do PSC, não passa, portanto, do lado. O país do lado. Não corresponde limamente ao lado. Então, nós estamos tranquilos, enquanto coligação P.I. da Nanda, vamos continuar com as nossas ações, os termos da lei, e já damos as questões depois. Quem vem na marcha da coligação P.I. da Nanda, que não traga nenhum instrumento que possa configurar a busca de tanto da violência. Nenhum ato da Nanda, nenhum ato da Nanda, nenhum ato da Nanda, nenhum ato da Nanda, vem pacificamente para participar da marcha, reivindicando um direito que a lei e a função da lei pública nos autorem, enquanto chegarão, se não é possível, o que dessa marcha tem é a coligação das pessoas que participaram, foram aquelas pessoas que vieram os filhos que estão sentados na casa mais de um ano, mas não estarão a usar lá. Foram aquelas pessoas que foram brigarem, porque não tinham capacidade de ter de compra na rocha, que passaram a ver de compra na rocha. Foram aquelas pessoas que não conseguiam dar um pau, que passaram a ver este grande compra. é esta, portanto, o figurino da massa que todos estiveram lá, foram precisamente, foram contra a forma que neste país voltou a... estava sendo governado. Um país que as pessoas já tinham esquecido praticamente dessas organizações. Vocês conseguiram não colocaram-nos entre os órgãos da comunicação do exato? Vamos lá seguir, se desde que nós assistimos o governo, alguém se queijou, portanto, de um contínuo seu, quer do... 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 da comunicação, não ter, portanto, visto que o seu contínuo, portanto, seja publicado nas órgãos. Bom, tem assim, lá, portanto, de alguma sensação. Então, eu penso que devemos terminar por aqui, já falamos do exato, mas nós, que é da porta aberta, e essas pessoas que eu lancei aqui vão lá me revisitar o número de eleições que foram organizadas aqui na edição, o partido que ganhou as eleições e saber quem é que ele ia estar a governar nesses últimos três anos. Traziam três eleições concebidas. Quando vocês escolherem essas pessoas lançarem estaremos conversados. Muito obrigado.